Marcelo Bonholli tá chamando, pois não, Bonholli? É, e veja só, na nossa vizinha Matão, um indivíduo de 47 anos, cadeirante, foi preso por homicídio. Esse assassinato teria ocorrido no ano de 2023, na Vila Buscardi. Segundo informações, ele, junto com outro autor, que foi preso na data do crime em Catanduva, tentando se evadir, sujo de sangue, teriam executado o empresário Fernando de Oliveira, de 45 anos. Os três moravam no mesmo endereço, por causa de um desentendimento, o crime aconteceu. Esse ex-guarda municipal, que também é cadeirante, era o proprietário da arma, calibre 32, que foi usada no crime. Depois das investigações, ele foi preso e encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. A Polícia Civil continua investigando o caso. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha, muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas. E para a gente também saber que você está nos acompanhando.